Bom preço, eletromóveis. Olha, vamos passar uma boa oferta pra você que você vai gostar. Tá precisando de uma mesa? Teu espaço é pequena? Tá aqui, ó. Olha que mesa bacana. Ela pequenininha, fechadinha, qual é a medida dela? 1,20m, aberta, 1,80m. Olha que maravilha, gente. Escutividade, bom preço. Mesa elástica, com quatro cadeiras, madeira maciça, opção de escolha de madeira, tecido do assento. Bacana. R$ 1.699, esse preço em 10 vezes sem juros. Cadeira firme, gostei, mas também tem outro modelo pra você dar uma olhada. Tem aqui com vidro também. Também, da mesma fábrica, só muda o padrão de madeira com vidro, a outra é somente madeira. Você escolhe até a cor do vidro, preto ou chocolate. Ok. Temos produto, alguma coisa pronta, entrega algum, podemos encomendar para o cliente. Aquela era quatro cadeiras, essa aqui é seis cadeiras. Seis cadeiras, 2,199 e fabrica expressa em 10 vezes sem juros. Olha que facilidade pra você. Vem correndo, buscar, você pode imobiliar tua casa inteira. Aqui na loja do Bom Preço, qual que é o endereço daqui, Romil? República Argentina, 2907. Telefone. 3345-2864. Essa é o Bom Preço, tá esperando o que? Venha.